Vem cá, dá um abraço, vamos torcer pela Argentina. Argentina! Argentina! E demorou, e vamos ir, cara. Eu vim procurar brasileiros que, assim como eu, também viraram a casaca e vão torcer pra Argentina nessa Copa. Vão torcer pra Argentina? Não, eu vou torcer pra Alemanha. Por quê? Argentina não pode ganhar porque os irmãos tiram a salva de nós. Mas a senhora tá com a cor da Argentina. Ah, não! Nós somos meio árbitro e rivais da Argentina, né? É mesmo? Mas a gente não é irmão da Argentina? Eles não merecem a nossa torcida? Não. É que a gente tá tudo falando da ****, então... Eu vou torcer pela Argentina. Você vai? Eu vou. Mas até o Neymar disse que vai torcer pra Argentina. Será? Não. Falar mal do Brasil, eu falo agora. Falar mal do Brasil, eu falo agora. Olha o chico. Não, vou nada. O Neymar falou ontem que vai torcer pela Argentina por causa do Messi. Por nós dois você não pode passar a torcer pela Argentina? Não. Pô, ele joga lá fora. Por que não joga na Argentina? Se tem mais graça. Vamos torcer juntos. Vamos lá. Você vai torcer pra Argentina? Eu vou torcer pra Argentina. A torcida brasileira tá cheia de um preconceito. Argentina é irmã, a Argentina é... E quem é o tag de Argentina? É o Sabela? É o Sabela? Não sei o nome dele. Sabela. Nenhum amigo seu vai torcer pra Argentina? Os argentinos. É sacanagem eles ganharem aqui, né? Maracanã ainda. Mas se eles ganhar, eles vão pro terceiro. Se a Alemanha ganhar, o quarto. Quem garante que em 2018 a Alemanha leva de novo? Mas a senhora vai torcer pra Argentina ou pra Alemanha na final? Argentina. É? Eu também. Argentina. Argentina? Pra Juquina. Pra Argentina? Não, porque gosto é gosto. Eu sabia por causa da sua luz e do seu aparelho. Consegui uma companheira. A Argentina tá aqui do lado é barata, dá pra gente ir nas férias. Na Alemanha é tudo em euro. Vamos torcer pra Argentina, pô. Vocês são argentinos? Quase. De coração. Tá, então tá. Eu vou torcer pra Argentina. Agora sim, ó. Quero menos, né? Quero menos, né? Quero menos. Quero menos. Porque eles são irmãs. Vamos torcer pela Argentina. Vamos lá. Argentina! Argentina! Viva Argentina! Viva Argentina!